Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot e fazer mais uma tiragem de cartas para a Libertadores fase de grupos pessoal o jogo é Flamengo e Bolívar, o jogo nessa quarta-feira dia 15 às 21h30 pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores da América 2024 Flamengo e Bolívar, é o Flamengo recebendo Bolívar pela quinta rodada da Libertadores da América pessoal, como todo mundo já sabe, estou fora de casa, fora do meu local de gravação estou aqui fazendo os vídeos, gravando de forma improvisada então já peço desculpas aqui pessoal vamos lá então, começando com o Flamengo o Flamengo vai vencer o Bolívar o Flamengo recebendo o Bolívar pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores da América 2024 quarta-feira dia 15 às 21h30 o Flamengo vai vencer o Bolívar as energias no baralho chegando para o time do Flamengo jogando contra o Bolívar quinta rodada da Libertadores da América o Flamengo vai vencer o Bolívar vamos ver aqui as energias para o Flamengo aqui a carta da Aliança a carta da Âncora a carta dos Peixes a carta da Árvore da Vida a carta do Navio a carta da Estrela a carta dos Pássaros a carta das Flores e a carta dos Livros olha só pessoal, uma tiragem muito positiva aqui para o time do Flamengo a carta da Aliança a carta da Âncora do início traz uma estabilidade mas no geral aqui na primeira linha é muito positivo a carta dos Peixes também situação favorável trazendo prosperidade nas jogadas também algumas mudanças aqui talvez tragam mais situações positivas para o time do Flamengo jogando em casa a carta da Estrela é uma carta muito positiva comunicação muito boa a renovação a carta do Boquete de Flores também trazendo superações aqui para o time do Flamengo então uma boa tiragem aqui vamos ver no Tarot três cartas no Tarot para o Flamengo o Flamengo vai vencer o Bolívar aqui no Tarot o Flamengo vai vencer o Bolívar fase de grupos Libertadores da América quinta rodada quarta-feira dia 15 às 21h30 o Flamengo vai vencer o Bolívar deixem nos comentários pessoal quem vai vencer essa partida qual vai ser o placar de Flamengo e Bolívar Flamengo recebendo o Bolívar em casa vamos ver aqui no Tarot três cartas no Tarot para o time do Flamengo enfrentando o Bolívar pela quinta rodada da fase de grupos Libertadores da América quarta-feira dia 15 às 21h30 o Flamengo vai vencer o Bolívar o Flamengo vai vencer o Bolívar aqui no Tarot três cartas no Tarot para o time do Flamengo a carta da Força vamos lá a carta do Eremita e a carta do Diabo indo com muita força muito forte aqui está para o time do Flamengo pessoal a carta da Força também indo com muita força resistência talvez sendo muito resistente o time do Flamengo e também sabedoria nas jogadas conclusões aí bem positivas para o time do Flamengo e a carta do Diabo indo com muita força acreditando muito e buscando resultado então é uma tiragem muito positiva aqui para o time do Flamengo a carta da Aliança talvez aí tenha algum momento de estabilidade mas rapidamente terão situações favoráveis para o time do Flamengo com a carta dos Peixes já com a carta da Árvore da Vida também renovação algumas mudanças talvez sejam necessárias e trazendo aí sim prosperidade a carta da Estrela conquista a realização na última linha a carta dos Pássaros e a carta do Buquete foi juntamente com a carta dos Lírios trazendo renovação e de forma muito positiva tá bom pessoal então vamos ver para o time do Bolívar vamos lá bom pessoal vamos lá então Bolívar jogando contra o Flamengo pela quinta rodada da fase de grupos Libertadores da América dois mil e vinte e quatro quarta-feira dia quinze às vinte e uma e trinta o Bolívar vai vencer o Flamengo o Bolívar vai vencer o Flamengo Libertadores da América fase de grupos o Bolívar jogando fora de casa enfrentando o Flamengo o Bolívar vai vencer o Flamengo vamos ver aqui no Baralho chegando para o time do Bolívar aqui a carta da Árvore da Vida a carta da Casa a carta do Chicote a carta da Tempestade a carta das Montanhas aqui a carta da Cobra a carta da Aliança a carta do Rato e a carta do Cão bom pessoal o time do Bolívar tentando resistir no início trazendo a resistência indo com muita força mas não conseguindo talvez um resultado favorável com a carta da Tempestade a carta das Montanhas e a carta da Cobra na última linha a carta do Rato trazendo desgaste também acreditando mas sendo muito difícil aqui para o Bolívar nesse jogo contra o Flamengo até tem uma resistência no início jogando fora de casa talvez acreditando mas não conseguindo manter se ficamos assim ou buscar um resultado favorável vamos ver aqui no Tarot três cartas no Tarot para o Bolívar o Bolívar vai vencer o Flamengo o Bolívar vai vencer o Flamengo o Libertadores da América faz de grupos quinta rodada quarta-feira dia 15 21 e 30 o Bolívar vai vencer o Flamengo vamos ver aqui no Tarot três cartas no Tarot a carta do julgamento a carta da Justiça e a carta da Estrela bom a carta da Estrela é uma carta favorável mas vejo que no geral um pouco mais difícil em relação ao time do Flamengo para uma questão de vitória a questão de indecisão nas finalizações muito difícil aqui para o time do Bolívar então o resultado vindo de forma justa a carta da Árvore da Vida a carta da Casa talvez tenha uma resistência no início jogando fora de casa o time do Bolívar pode procurar esse resultado no início acreditando buscando mas não conseguindo manter talvez aí não conseguindo buscar o resultado favorável então finalizando com a carta do Rata a carta da Aliança tentando buscar o resultado a todo momento mas não vindo de forma positiva esse resultado para o time do Bolívar então respondendo a pergunta pessoal Flamengo e Bolívar eu vejo a vitória para o time do Flamengo pela quinta rodada da fase de grupos Libertadores da América quarta-feira dia 15 às 21h30 tá bom pessoal? bom pessoal então era isso espero que vocês tenham gostado dessa tiragem pessoal se vocês gostaram deixe um like aqui que ajuda muito o canal a crescer se inscrevam no canal deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem tá bom pessoal? eu agradeço muito até aqui até o próximo vídeo tchau